Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera. Tudo certo? TJ na área. E hoje, galera, estamos aqui, mano, para trazer mais um Top Gear, né, mano? A gente chama de Top Gear, famosa série Top Gear, beleza? A gente vai nesse vídeo disputar, mano, colocar aí os carros lado a lado, ver qual que corre mais, mano. Qual que tem mais velocidade, qual que é mais monstro, beleza? E hoje, como vocês já sabem, né, como vocês viram na Thumbnail, vai ser Bugatti Veyron, beleza? Contra a Diabo Verde, a famosa Diabo Verde de Vida de Jovem, beleza? Que é a Lamborghini Aventador. Então, galera, é o seguinte, deixa o like no vídeo, beleza? Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito, mano, para dar aquela fortalecida, a gente chegar aos 2 milhões logo, beleza? Conto com todos vocês, o canal do Ted Snow vai estar na descrição, passem lá e se inscreva também, pode querer? E já votem, já votem aí que eu quero ver quem vai acertar, mano. Qual que você acha que vai vencer? Se você acha que é a Bugatti, você coloca a hashtag Bugatti. Se você acha que é a Lamborghini, você coloca a hashtag Lamborghini, beleza? Vamos ver o tanto de pessoas que vai acertar esse resultado aí. Pode querer? Tamo junto, velho herói, se bora para o vídeo. E aí E aí Tchau, 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 tchau. Rapaziada, primeiro, mano, como vocês podem ver aí, ó, deixa eu até tirar o nome do Ted Snow aqui para ficar bonitinho. Vocês podem ver, é aqui mesmo, aqui mesmo, é a Lamborghini, beleza? Lamborghini Aventador. Caraca, já chegou igual o Transformers. Você viu isso aí? Chegou igual o Transformers, mas tá aí, ó. Rapaziada, a Lamborghini Aventador é um carro que corre muito, beleza? É um carro que corre muito mesmo. Pode crer, como vocês podem ver, o interior dela tá perfeito, mano. O motor dela aqui, mano, ela tá muito, tá muito bem detalhada esse mod aqui, mano. Eu acho, mano, que a Lamborghini Aventador tem uma grande chance, tá ligado, mano? Eu não sei, mas tem uma grande chance. Deixa eu entrar aqui, mano, só para vocês verem o interior do carro. Se liga, mano. Nossa, velho, o carro... Olha isso aqui, velho, olha isso aqui, ó. Caraca, mano, os banquinhos tá azul, tá bonitinho, mano. Tá bonitinho isso aí, mano, olha isso aí. Caraca, mano. Tipo, eu não vou votar em nenhuma das duas, beleza? Que eu deixo a galera fazer isso daí, mano. Eu não voto em nenhuma das duas. O detalhe também que você não viu, Ted, é isso aqui, ó. Ela tá conversível. E a paradinha de Itapá tá aqui no capu aqui, ó. Aqui no porta-malas aqui. O quê? Essa aí é a capota dela, você sabia? É a capota? É, mano. É, porque a Lamborghini não tem aquele sistema lá de automóvel. Não é automático não, tá ligado? Igual os outros carros. Isso aqui, ó. Você pega aqui, mano, coloca aqui assim, já era, acabou, mano. Coloca aqui, fechou, virou um carro sem ser conversível, tá ligado? Tô ligado. Então agora, galera, nós vamos mostrar pra vocês a Bugatti, beleza? Tchau. 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 E agora, rapazes? Tchau. 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 Bora lá pra pista de corrida, mano Só vamos, rapaziada Galera É o seguinte, mano Tamo aqui lado a lado Se você não comentou, comente aí, mano Em qual você aposta, beleza? Tá eu e Ted Snow, eu vou com a Bugatti primeiro aqui Não sei porquê, porque eu tava dentro dela já Então eu decidi ir com ela logo, beleza? Ted Snow tá com a Lamborghini Aventador ali, ó E os dois estão aqui, mano Paradinhos, pronto pra correr, mano Pronto pra correr Vamos fazer o seguinte, mano Eu falei que eu não ia apostar Eu não vou apostar mesmo, beleza? Ted Snow que vai apostar Ted Snow, você vota em quem aí, mano? Bugatti Vocês acham que Bugatti Veyron é a melhor opção? Demorou, demorou, demorou O pessoal da live também tá preferindo a Bugatti, mano O pessoal da live que tá assistindo aqui, ó Tá preferindo a Bugatti Então, beleza, então, mano Vamos fazer o seguinte, Ted Snow Tira as modificações aí, tira as modificações aí, ó Vai em Modifications Remove all upgrades Removi todos os upgrades, mano Ó, removi, removi Tá removido Beleza? Nem tinha, na verdade, aqui Beleza, então Vamos lá, Ted Snow Vou contar aqui No já a gente parte na missão, beleza? Pode ir três Vai lá, hein Um, dois, três E já Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano, eu esqueci de colocar o velocímetro na tela, galera Mas olha isso aqui Com certeza foi mais de duzentos Com certeza eu vou colocar o velocímetro na tela aqui pra vocês, ó Tá ali no canto direito de baixo ali agora, ó Eita, mano, o Ted Snow morreu ali Sofreu um acidente Chega aí, Ted Snow Para ali de novo ali, mano Que agora a gente vai fazer voltando Porém, eu vou estar com o velocímetro na tela aqui, mano Chega mais, chega mais Cola do lado de lá, ó Do lado da direita lá Isso Só vamos, hein Na hora que estiver pronto eu vou contar Vamos lá, hein Um, dois, três E já Eita, mano Olha isso aqui, olha isso aqui Olha isso Tem que pôr em baixo pra ganhar Nossa, Ted Snow Achei o carro que vai bater de frente Nossa senhora Quatrocentos em caramandas Meu irmão Meu irmão Esse carro Galera, eu não sei vocês Mas quem lembra do GTR que eu fiz O GTR que eu fiz no vídeo lá Que corre desse jeito aqui, ó O GTR corre desta forma O GTR, o mod dele tá doido Fizeram uma modificação bem louca Igual fizeram com esse carro aqui Quem quer, mano Que a gente coloque lado a lado Porque eu não faço a mínima ideia, mano Qual corre mais? Se é o GTR ou se é a Bugatti Veyron Beleza? Porque aquele GTR tá correndo muito, galera Tá correndo muito Eu acho que essa aqui é a velocidade real, né não, velho? Não é não, né? É a velocidade real Não sei Galera, então tipo assim Não tem nem como, velho Tá sem modificação Qual que é a modificação da Los Santos Custos aí, ô Ted? Rapidinho Então primeiro Primeiro tipo racha Os dois pau a pau Tá aí, mano Os dois pau a pau Quem venceu foi a Bugatti Quem votou na Bugatti Parabéns aí, mano Vambora lá, hein Tá com a Los Santos Custos? Beleza, vamos lá 3, 2, 1 E já Mano, não Não, não tem como, velho Olha isso aqui, galera Olha isso aqui Olha esse carro Olha a velocidade que esse carro pega, mano Mano, não dá, viado Não dá, não dá, mano Não dá, mano Esse carro tá fora do normal Eu acho que o único que tá fora do normal assim Igual esse carro aqui É o GTR, mano O GTR, tá ligado? O SkyPup Meu Deus do céu, mano Então coloca aqui nos comentários Se vocês querem, mano Que eu traga o SkyPup Pra vocês aqui, beleza? Feito foi esse aí, mano Espero que todos tenham curtido Pode crer É... Eu vou ver aí quem acertou Quem errou, beleza? Nos comentários Vou dar um coraçãozinho aí Pra dar aquela fortalecida E galera Deixa o like, mano Deixa o like Se você comentou aí Deixa o likezão Beleza? Se inscreva aí Pode crer? Tamo junto, velho É nóis E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintal